Célula, isso é foda Ref, pensa como eu sei que salva O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu tag é rau A vibe é 24 hours Jack Bauer Ref, pensa como eu sei que salva O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu tag é rau A vibe é 24 hours Jack Bauer Very high like a Eiffel Tower Baby, eu sou um bad boy, Martin Lawrence Rap igual Maquilion Making money My QI Pega esse cash, joga nesses designer Mano, esse bag bate igual tirou de sniper Se Deus quiser, ainda lanço um dó de vibe Vou passar na quebra tipo um piloto da Nascar Skr, skr, skr Ref, pensa como eu sei que salva O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu tag é rau A vibe é 24 hours Jack Bauer Ref, pensa como eu sei que salva O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu tag é rau A vibe é 24 hours Jack Bauer Ela é minha pay, é minha Barbie Ouro no meu dente, ela pensa que é cari Color da Lauren, dois cavalos na garagem Filão verde em neon Salve pro ex-sap party Shawty, sleep top de Mali Sobe, faz strip toda vez que money shopping Chaca uma molhada, eu tô procurando Dottie Fuma só pro alto, rest in peace pro mano bobby Fuma só pro alto, rest in peace pro mano bobby O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu tag é rau A vibe é 24 hours Jack Bauer Ref, pensa como eu sei que salva O áudio eu faço zig-zag, vou de bala em bala Tic-tac no meu tag é rau A vibe é 24 hours Jack Bauer